Eu sou Juliana Bastos, tenho 23 anos, eu me formei na Santa Marcelina em 2016. E eu comecei a pesquisar o atingimento natural em 2013, por conta da minha psoríase, porque agride a minha pele, o atingimento químico. E eu comecei a estudar e aplicar esse conhecimento, que resultou no meu TCC, que foi uma homenagem ao meu avô. Eu trabalhei a brasilidade, então eu estudei os pataxós, iorubás, eu trabalhei o urucum e o índigo, aplicando o atingimento natural em fibras naturais. Porque são fibras que melhor se adequam à pele, ao toque, sempre priorizando o conforto. Então são peças a gênero, mais amplas e com um toque bem gostoso. E também apliquei um pouquinho de látex, algumas peças com látex, uma textura. E aí o trabalho foi tomando forma e eu decidi continuar ele como uma marca mesmo. Então o Manui floresceu, semeou e virou essa marca, que hoje eu estou com um leque maior de cores. Estou trabalhando barbatimão, arroz negro, o urucum e o índigo continuam. E o leque de cores ampliou e as possibilidades, então, de camisetas, lenços, casacos também aumentaram. E os principais conceitos da marca é o slow fashion e o consumo consciente, além do tingimento natural. Então é diminuir o impacto ambiental, é um vínculo entre o consumidor e a roupa muito maior. Então é uma roupa que vai durar, que tem um acabamento diferenciado, que tem um tingimento natural, que não vai agredir a pele, que tem um toque, um conforto. E uma modelagem diferente, uns recortes diferentes que não encontra em qualquer lugar. E eu quero agradecer o canal Textos e Tais pela parceria e oportunidade de estar dividindo um pouquinho da história de como surgiu o Manui e qual a proposta da marca. Obrigada!